Em Campina Grande, este final de semana, foi o doutor em Ciências Humanas e doutor em Etnologia, Carlos Mohr. Fluente em quatro línguas, ele possui expertise em assuntos internacionais e questões de raça, etnia e gênero. A repórter Carla Batista conversou com ele. O racismo hoje é o maior perigo que a humanidade tem diante dela. Temos grandes fenômenos que estão acontecendo, que estão perturbando a ordem internacional e a ordem doméstica das nações. Em raízes históricas profundas, escondem um problema que é gravíssimo, que não aparece como grave, porque as pessoas têm aprendido a convivir com ele, e têm aprendido a aceitá-lo, e têm aprendido a legitimá-lo. O racismo não é um problema de afeto, não é um problema de gostar, não gostar de alguém. É um problema de distribuição totalmente desequilibrada, desigual dos recursos, segundo critérios raciais. Quando o senhor foi em busca, enquanto negro, o senhor sentiu isso? Passou por isso? Olha, eu cresci dentro desse sistema, eu sou cubano. Eu nasci, cresci dentro desse sistema, sofrendo todas as desavantagens desse sistema, sofrendo todas as discriminações, sofrendo todos os insultos que são inerentes a esse sistema. O senhor conviveu com um dos artistas, dos maiores artistas mais populares e criativos, né? O pai do Afrobeat, que foi o Fela Kuti, que as famosas eram verdadeiros manifestos políticos, né? Em defesa da raça negra. Como foi essa sua relação com ele, que deu origem à biografia, né? Olha, essa biografia foi o meu primeiro livro, ele foi publicado há 30 anos. As pessoas pensam, porque ela se convirtiu em musical de Broadway, agora está se convirtendo em um filme, agora que vai sair dentro de dois anos, vai sair um enorme filme das grandes produtoras de Hollywood. E há 30 anos as pessoas não estavam vendo o Fela, não estavam ouvindo o Fela, não estavam escutando o Fela, por muitas razões. Mas eu sabia que era uma, que tarde ou cedo, isso ia acontecer. Eu ouvi, ouvi a música dele e eu sabia que isso era uma música clássica. Era uma música clássica, que duraria para sempre, que era algo novo, que ele tinha encontrado, e ele sabia também. Fela sabia o que ele estava produzindo. Mas aí começou uma amizade muito grande, mas a amizade não começou em torno à música. A amizade começou em torno à política. Porque os dois estávamos lutando contra dois regimes. E outro nome que você costuma muito citar também, que contribuiu para a cultura mundial, é o César, através da sua poesia também. A M. César foi o fundador da filosofia, do pensamento da negritude. E ele encontrou esta solução extraordinária. Ele disse que para combater o racismo, o negro não pode se refugiar em uma ideia universalista. Ele tem que se reivindicar como negro. Ele falou que o negro tem que se assumir, primeiro como negro. E tem que construir todo um mundo, todo um imaginário negro tem que ser mudado para mudar o imaginário da sociedade. O negro tem que primeiro apreciar seus cabelos diferentes, crespos, apreciar seu nariz. Não ver seu nariz como algo chato, como algo horrível, como algo feio. Sua boca, apreciar, começar a ver a beleza física dele próprio, seu próprio fenótipo. Agora me diga uma coisa, você enquanto cubano, afro-cubano, né? Pais jamaicanos, como foi que você se sentiu? Quando foi que você pisou a primeira vez em solo africano? Senti uma euforia, uma alegria enorme de pisar o solo do continente africano e de saber que estava em aquele país que tinha sido o primeiro em desenvolver as ciências, o primeiro em desenvolver a religião, as grandes visões religiosas, o primeiro em ter desenvolvido o calendário humano, de ter dividido o tempo em 12 meses e em 24 horas. Há 5 mil anos, já os egípcios tinham desenvolvido todas as grandes bases científicas que logo permitiu aos outros países, Grécia, Roma e tudo isso, de beber dessa fonte científica. Da mesma maneira que hoje, nós, como Brasil, estamos bebendo da fonte tecnológica dos Estados Unidos e da Europa, etc. Mas eu me senti bem de estar lá e de poder conectar com essa história. Mori seis anos em Senegal e eu não queria sair daí. Não queria sair daí. Hoje as pessoas pensam que a África é um inferno. A África tem muitas guerras, muitos conflitos, mas quando você vai para o povo, como mora o povo, como vive o povo, as culturas africanas, a riqueza cultural da África, o sentimento de solidariedade, Deus, que você vive aí na África, aí você não quer sair mais. Carlos, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo à Campina Grande sempre. Obrigado. Obrigado, Carlos.